Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta mais uma vez, hoje, trazendo pra vocês esse lindo biquinho de crochê. Esse biquinho aqui, o bico é carreira única, só que primeiro a gente tem que fazer o caseadinho, né? Pra depois fazer o bico, que o bico em si, ele é carreira única, mas primeiro nós precisamos fazer um caseado duplo, né? Um ponto alto duplo junto, separado por três correntinhas. Esse aqui que eu fiz, eu usei a linha Clé da Círculo, mas pra mim passar a videoaula pra vocês, eu vou tá usando a linha Anne, que é mais grossa, é melhor pra ver, dá uma olhada aqui pra vocês verem. Eu vou tá usando a linha Anne, que ela é mais melhor pra fazer, dá pra visualizar melhor. E pra fazer esse biquinho aqui, ó, eu, a gente tem que fazer esses dois caseados juntos, dois pontos altos duplo, né? E fazer três correntinhas de separação. Eu vou fazer os dois aqui pra vocês verem, faz isso aqui. Deixa um espaço aqui. Torna a fazer três correntinhas. Deixa um espaço e faz dois pontos altos no mesmo lugar. Esses dois aqui pra vocês verem como que é. No canal eu já ensinei várias vezes a fazer ponto alto. Eu vou fechar aqui, fechar o caseado aqui, pra gente começar a fazer, pra gente começar fazendo o biquinho. Pra fazer esse biquinho aqui, ó, primeiro eu pego minha linha, né? Venho aqui na terceira correntinha, prendo a minha linha aqui na terceira correntinha. E faço três, faço três pontos altos. Três pontos altos, que equivale a um ponto alto, né? Faço mais três pontos altos. Tudo aqui junto. Quando nós vamos fazer, nós vamos fazer o picôzinho. Vou fazer três correntinhas pra fazer o picô. Duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, e introduzo a agulha aqui. Tiro com ponto baixo. Torno a fazer mais três pontos altos. Fica assim, esse lequinho aqui. Depois, eu vou dar uma volta direto na agulha, eu vou trabalhar esses pontos altos aqui, ó. Vou trabalhar primeiro esse último ponto alto aqui, né? Eu vou fazer quatro pontos altos aqui, pegando por baixo desse ponto alto. Dois, três, quatro. Fiz quatro pontos altos no último ponto alto. Agora, nesse aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar nesse aqui. Também vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Depois que eu fiz aqui, trabalhei aqui também, eu venho aqui, ó. Eu passo aqui por trás. Passo uma volta de linha na agulha, venho aqui por trás. Vou trabalhar aqui, ó. Fazendo outro lequinho aqui. Três pontos altos. Fazer o picôzinho, né? Como a linha é grossa, eu vou fazer só com duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse lacinho aqui. Prendo aqui, prendo aqui. Faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas. Ainda aqui dentro. Formando um lequinho, igual nós fizemos aqui, igual nós fizemos aqui no primeiro. Agora, eu vou trabalhar esse último ponto alto aqui. Eu faço uma volta de linha na agulha. Eu venho aqui, ó. Separo ele. Eu vou trabalhar só nele. Faz quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Trabalhei no primeiro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar nesse outro ponto alto aqui, ó. Também vou fazer... Também vou fazer quatro pontos altos. Vou pôr nessa posição aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Depois que eu fiz isso aqui, ó. Eu vou passar aqui por trás, ó. Faço uma volta de linha na agulha. Venho aqui por trás. Faço três correntinhas. Três pontos altos. Sem soltar a correntinha, né? Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas pra fazer o picô. Venho aqui nesse lacinho aqui, prendo aqui, faço um ponto baixo. Ainda aqui dentro, torno fazer três pontos altos. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Aí vai ficar esses cones... Vai ficar esses conesinho aqui, ó. Eu fiz os três. Agora, eu faço uma volta de linha na agulha. Eu venho aqui, ó. Faço três pontos... Quatro pontos altos. Aqui nesse segundo ponto alto, eu faço quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Faço uma volta de linha na agulha. Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Eu vou vir aqui, ó. Fazer por aqui. Fica mais fácil pra visualizar. Aí eu faço um. Um. Eu venho aqui, ó. Pego esse outro ponto alto aqui. Faço um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Eu fiz o quatro ponto alto. Aí eu viro meu trabalho pra cá, né? Depois que eu virei pra cá, aí eu vou rodear aqui por trás, ó. Faço uma volta de linha na agulha e venho aqui. Faço três pontos altos. Fazer o picôzinho. Uma, duas. Fazer com duas correntinhas, mas você pode fazer com três. Você pode fazer com duas, que a linha é ane, né? Linha grossa. Faz três pontos altos. E nós temos mais um conezinho. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Agora, eu torno fazer uma volta de linha na agulha e venho trabalhar esse primeiro ponto alto, esse último ponto alto aqui. Faço quatro pontos altos aqui. Trabalhei no último ponto alto. Agora, vou fazer uma volta de linha na agulha e vou trabalhar o primeiro ponto alto aqui, ó. Também vou fazer quatro pontos altos aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Ele é bem delicadinho pra fazer, mas vale a pena. Depois ele fica bonitinho. Depois que fizer isso aqui, ó. Aí, eu venho aqui por trás, ó. Eu passo a agulha aqui por trás, por aqui. Venho aqui no próximo quadrado aqui. Faço três pontos altos. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Duas correntinhas pra fazer o picô. Venho aqui nesse lacinho, ó. Faço um ponto baixo. Torno fazer três pontos altos. Torno fazer três pontos altos. Agora, eu passo uma volta de linha na agulha. Vou trabalhar esse primeiro ponto alto aqui, fazendo quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz quatro pontos altos. Agora, eu passo uma volta de linha na agulha. Agora, eu vou trabalhar esse outro aqui, ó. Vou separar bem aqui, pra ficar melhor pra trabalhar. Fazer um. Dois. Três. 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 E quatro. Quando eu terminei aqui, eu faço isso aqui. Eu só viro o meu trabalho aqui de volta. Agora, eu vou passar aqui por trás. Passar aqui por trás. Faço uma volta de linha na agulha. Eu vou trabalhar esse quadradinho aqui de novo, ó. Três correntinhas. Três pontos altos, quer dizer. Duas correntinhas pra fazer o picô. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Um ponto baixo, quer dizer. Faço mais três pontos altos. Esse lequinho aqui é fácil de fazer. Mais enjoadinho de fazer é só esses cubinhos aqui, que é um pouquinho mais chatinho pra fazer. Agora, eu torno a fazer uma volta de linha na agulha. Venho aqui. Trabalho. Faço quatro pontos altos. Nesse primeiro ponto alto. Vou trabalhar só esse ponto alto. Depois, eu passo uma volta de linha na agulha. Eu venho aqui, eu vou trabalhar esse. Melhor eu pôr por aqui, né? Eu ponho aqui, eu separo bem ele aqui, ó. Aí, eu vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos. Depois que eu fiz isso aqui, eu só viro o trabalho aqui, ó. Do meu lado de novo. Aí, eu venho aqui por trás, passo a agulha aqui por trás, venho aqui. Faço três correntinhas. E assim, só continuar. Primeiro, você tem que fazer esse caseado todinho. Esse caseado duplo todinho. Na peça, onde você vai fazer o biquinho. Pra depois você... Pra depois você fazer o biquinho. Pra fazer esse bico aqui. Primeiro, tem que fazer todinho o caseado na peça. Aí, você ajeita ele assim, ó. Tô bem ajeitadinho. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Vamos ajeitar ele. Eu amei esse biquinho. Dá uma olhada aqui, pessoal, ó. Aqui eu fiz com a linha Camila, com a linha Cleia fina. Aqui eu fiz com a Anne, que é mais grossa. Só pra vocês verem. Você pode fazer tanto na linha grossa, como na linha fina. Ok, pessoal? Eu acho que deu pra vocês pegarem. Se você ainda ficou com algum pouquinho de dúvida, é só você dar uma voltadinha no vídeo, que você consegue aprender. Ok, pessoal? Se você gostou desse biquinho, então, deixa sua curtida aí. Deixa seu joinha, ok?